Não existem respostas para todas as perguntas. Mesmo assim, a gente nunca deveria parar de questionar. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê você deveria se calar ao invés de dizer o que pensa? Por quê é seguir velhos métodos se eles não funcionam mais? Quando você errar, será melhor ter alguém para te corrigir ou para te apoiar? E se o inglês é a língua do mundo, por quê não pode ser também a sua língua? Afinal de contas, falar é natural. Na Parque Idiomas você fala primeiro, depois aprende a ler e escrever. Simples como na vida. Parece óbvio, mas você vai questionar tudo o que sabia sobre aulas de inglês e espanhol. Experimente grátis por um mês e entenda. Parque Idiomas. Por quê falar é natural.